Em diversas complicações, o pastor Mike, o Yuri, Mike, o Renato, todo mundo aqui que nos conhece, é um prazer estar aqui com vocês e pra gente não correr muito tempo, a gente vai cantar um hino, que quando a gente escreve uma lenda nesse hino, o que fala no meu coração, o senhor é sido criado na igreja, nós aqui 99% são dos assembleanos, o que fala no meu coração é que como crente, todo mundo ali tem promessa, quem tem promessa, levante sua mão, por favor, todo mundo tem promessa. Nascido, criado na igreja, a gente é cheio de promessa, às vezes um ano é cheio de promessa, com seis meses, com dez anos, muita promessa. Mas tem dia que a gente levanta a nossa cama de manhã, olha pro alto, e dentro do nosso coração fala uma coisa muito forte, dizendo que a maior promessa está pra se cumprir, Jesus vai voltar. E aí a gente se lembra que toda dor vai passar, toda doença, toda angústia, toda tristeza, tudo que o nosso irmão vai passar, porque a promessa aqui é a maior de nossas promessas, é a promessa da promessa, é a volta de Jesus pra buscar o seu povo, o povo santo, o povo de boas obras, o povo que o adora, o povo que quer adorar, o povo que quer adorar, o povo que quer ser espírito e em verdade. E essa é a igreja que tem feito isso, esse povo que tem feito isso, na prova, na dificuldade, nós temos adorado o nome do Senhor Jesus. Ainda que nós não tivéssemos motivo pra isso, no índio micro e quente, nós glorificamos o nome do Senhor Jesus. Nós queremos adorar Jesus por isso. O dia está chegando, é a volta do Senhor. O momento se aproxima, vem meu Salvador. Eis que vem um povo santo buscar a igreja, acordar, acordar, te preparar, calma e acordar. O mestre vem, 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 vem. O mestre vem, 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 Dias de lor A palavra se ouvindo É o redor do Senhor O medo adorando o chão Na terra o prato se humilhar E a igreja cabe o céu Dizendo o saldo, 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 saldo E a silva, florence eongs Kaisa 1, 2, 1 A palavra do Senhor diz Seus mortos em Cristo ressuscitarão E aqueles que serão salvos Agora querem virar E nós veremos Para nada, ora vem Senhor Jesus Para nada, ora vem Senhor Jesus O Senhor, pra me lutar Pra buscar aqueles que te lutar E eu vou dar E eu vou dar Um, dois, um, dois O Senhor, pra buscar aqueles que te lutar E eu vou dar Um, dois, um, dois Um, dois, um, dois E eu vou dar Um, dois, um, dois E eu vou dar Um, dois, um, dois Um, dois, um, dois Um, dois, um, dois E eu vou dar Um, dois, um, dois 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 eu tenho, eu tenho, eu tenho, eu tenho, eu tenho, eu tenho, eu tenho... eu tenho, eu tenho, eu tenho, eu tenho. Aplausos E agora eu vou fazer o final Você pode trabalhar suas coisas em um Built-on Para que você esteja hoje? A dica voltará Diga voltar 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 E rejeitaram o sacrifício que Ele fez Aleluia! Quando Deus me levou E me deixe meu feliz Senhor Com o Seu Exército eu mais vou Com o Seu Exército eu mais vou Mais pra uma chance O meu soninho vai me voar Amém. Amém. Amém.